Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal, hoje é a nossa semaninha de vídeo todo dia, a nossa Vedwick, temática sempre, né, todo mês a gente vai ter sempre aqui no canal, uma semana inteira de vídeos todos os dias, eu avisei isso no mês passado, foi a nossa primeira Vedwick, esse mês de dezembro é a segunda vez que eu tô fazendo isso, é o nosso segundo Vedwick e eu espero que vocês gostem muito, espero que vocês curtam bastante, hoje eu vou mostrar pra vocês a minha decoração de Natal, eu enfeitei a minha casa no dia 6, gravei um vídeo inteirinho montando a árvore de Natal decorando e esse vídeo deu pau, perdi o vídeo todinho, mas a gente não desanima, né, lógico que eu não ia tirar tudo, montar tudo de novo, então hoje eu vou gravar pra vocês, vou mostrar como é que tá a minha decoração, durante essa semana a gente vai ter muito DIY, a gente vai ter um batom bafo pra vocês usarem no Natal, a gente vai ter muita coisa bacana e claro, na nossa temática natalina, ok? Já deixa seu joinha aí, porque eu tenho certeza que você vai gostar da minha decoração, ela está linda e se você quiser ver essa decoração, é só continuar assistindo o vídeo. Ó, como é que tá lindo, já tá tudo arrumado pro Natal, Natal é uma época que eu amo, olha a minha árvore, hoje era pra tá saindo um vídeo, eu montando essa árvore, porque eu gravei quando eu estava arrumando no dia 6 de dezembro, mas na hora que eu fui editar o vídeo, eu vi que o vídeo estava todo corrompido, não deu pra salvar nem um pedacinho, fiquei morrendo de raiva, mas assim, não tinha condições de tirar tudo isso, né? Pra gravar tudo de novo. Então, infelizmente, o vídeo não vai aparecer eu montando, ó, ela já tá montadinha, tem pisca-pisca de Papai Noel, olha que coisinha mais linda! Ai! Essa árvore, ela tem mais ou menos uns 20 anos, porque a gente comprou quando a gente casou. Esses enfeites também, ó, a única coisa que eu vou renovando são as luzes. Esse pisca-pisca do Papai Noel, ele também é muito antigo, acho que é desde o nosso primeiro ano de casado mesmo. É... a luz dele já queimou, o fio já partiu, mas eu vou sempre mudando, porque é só trocar o pisca-pisca. Tem ursinho, vestidinho de Papai Noel, ó, olha como eles são lindos! Esses enfeites, eles são lindos, gente, lindos mesmo! É, a gente casou em época de Natal, foi o único Natal que nós não passamos assim, com as nossas famílias. O nosso primeiro Natal a gente passou em Lua de Mel, sozinho. É... Natal e Ano Novo, né? A gente ainda estava em Lua de Mel. Olha os bonequinhos, que fofos! Eu mostrei lá no Ig Stories, mostrei no Snap também. As sacolinhas que eu vou ensinar a vocês, vou mostrar como é que eu fiz. Vai ter um DIY aí bem bacana, elas já enfeitam embaixo da árvore, ó, ficam lindas. Aqui é o nosso armário de trabalho, aqui, ó, nosso planejamento. Aí eu montei aqui uma mesinha também, ó, com tudo de Natal. E aqui tem aquele copinho. Esse DIY eu mostrei no ano passado, no Desafio Mélios. Ó, ele tinha um Papai Noel ali em cima, agora ele fica com uma árvore de Natal. As minhas almofadinhas, ó, essa do Papai Noel foi quem me deu, ela que fez. Ela é toda de feltro. Ela fica linda. Olha o meu banheiro, ó, quem passa no meu corredor, ó, como é que vê meu banheiro. Olha que lindo! O espelho fica todo piscando. Deixa eu acender a luz. Aqui tem o Papai Noel, ó, no meu espelhozinho de aumento. Eu coloco uma árvore pequenininha, ó, tá vendo? Na minha pia do banheiro sempre coloquei o pisca que sempre contorna o espelho. Ah, olha lá eu. E na minha tábua, ó, que bonitinho o Papai Noel. Aí quando as pessoas levantam... Ah, aí ele não quer ver não. Todo mundo se diverte na época do Natal, quando vê minha... Quando vê meu banheiro decorado. Meu Papai Noel no tampo do vaso. Vai, ele não quer ver isso não. Olha como ele é lindo. Ele é plastificado. Então, assim, é super fácil de lavar mesmo, né? Ó, que lindo que fica. E aí, meninas, gostaram? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu faço sempre com muito carinho. Época de Natal é uma época que eu sou, assim, apaixonada, né? Eu já adoro comemorar qualquer aniversário. Adoro comemorar o meu aniversário. Não tenho problema com idade. Eu adoro comemorar a festa de aniversário de qualquer pessoa, né? E assim, comemorar o nascimento de Jesus, né? O aniversário de Jesus é uma data, assim, mais que especial. Como aniversário, como data mesmo, pra reunir a família. Época da gente renovar a nossa fé. É a época que eu acho que, assim, o mundo fica mais amigo mesmo. Fica mais amoroso. Fica mais gentil com o próximo. É uma época que eu amo. Eu amo a época de Natal. Eu amo decoração de Natal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o joinha aí pra gente dar uma manzica. Se inscreve aqui no canal. E continue aí acompanhando a semana toda. Todo dia a gente vai ter vídeo, ok? Um super beijo, gente. Tchau! Merry Christmas!